Trabalho em que era hoje? Toda vida eu fui cidadão brasileiro Eu trabalho de camelô Nunca cidadão Eu roubei o relógio de ninguém Nunca roubei ninguém Nunca ofendia ninguém Toda vida eu respeitei os direitos de cada cidadão Aí deixou de respeitar porque degolou o outro Não, eu deixei de viver minha vida Porque eu não tava mais vivendo Porque esse rapaz tentou a minha vida a primeira vez Por quê? E aí foi três policiais lá Não fizeram nada E eu não tava dormindo, comendo Com medo de ele me matar E ele já tinha matado um E ele já tinha matado um O Marco Aurélio de Oliveira já tinha matado um Pra tomar um quinto de maconha pra fumar Na época ele fumava um cigarro de maconha atrás um do outro Ah, você que tá dizendo que ele era maconheiro Eu sei que ele tinha um homicídio nas costas Ele mesmo me dizia Aí ele invadiu sua casa, fez o quê? Cidadão bom é que ele ia pra minha calçada No dia que eu estava de folga Tomando uma canazinha Ele ia pra minha calçada Sentava e dizia Araújo, eu posso tomar um bastão? Eu disse, pode E ele com a faca aqui dizia O meu nome é Donvi Aí eu achando graça, sem maldade Dizia assim Pois o meu é Araújo E achava graça Né? Porque eu não tinha maldade, cidadão Aí por que ele veio na sua casa? Então, primeiro Ele planejou com o Pirroi Que é o cidadão Que é outro vagabundo que mora lá Planejou Arrebentou os cadeados Enquanto eu fui trabalhar no trem Que eu trabalhava nesse dia Nesse tempo no trem Arrebentou os cadeados na minha porta De propósito Quebrou o tubo da minha televisão Terra Boa É Farias Brito e Assaré Aí quebrou o tubo da sua televisão Quebrou o tubo da minha televisão Que o maquinista tinha tirado Que ali estava Agora ele tinha Certo Aí a TV Diário foi lá E fez a reportagem do homem lá Todo pinicado Pinicado de faca Não tinha mais buraco Porque o cara vai contar Porque foram vinte duas facadas Aí você matou ele Em que situação? Na hora do crime? Que foi que houve pra você dizer Rapaz, é agora ou nunca? É porque o seguinte é esse Ele saiu de dentro do barraco dele Que com duas facas Uma lambeneira desse tamanho assim Branca Que eu não sei se era faca Ou se era puhal Eu só sei que era desse tamanho Uma lambeneira branca E outra na outra mão E não cortou pipoca Me cortando todinho Cortou minha cabeça aqui Cortou aqui meu braço Cortou minha mão aqui Cortou aqui Aí parece que quando ele saiu Parece que eu dei uma, né? Aí ele foi querer traçar o arame E caiu Quando ele caiu Você disse agora? Não, quando ele caiu Eu procurei minha faca Não achei mais Eu fiquei desarmado Aqui é terra que o homem brinca de faca Pode vir de escopete escambal Não, eu procurei minha faca aqui E não achei mais Não achou mais a faca Aí eu olhei assim que nada Ela estava no chão Aí eu peguei ela E quando eu peguei ela Aí o resto eu não tinha noção não Porque aí eu estava já pensando Sabendo que ia morrer Aí eu não tinha mais noção não Aí foi tudo ou nada